É uma emoção muito grande estar fazendo parte do Moinho Concert através do meu trabalho com adereços nesse momento tão difícil que nós estamos passando após a pandemia, tantas coisas aconteceram e hoje estamos aqui, vou fazer parte desse espetáculo maravilhoso grandioso na verdade, o Moinho tão reconhecido e é um prazer estar de volta, estar resgatando o meu trabalho já tive a oportunidade de trabalhar com a Márcia Raquel nos anos 90 onde eu fazia o cenário e também participava do espetáculo onde eu dançava, onde eu contracenava com a Márcia então hoje estar aqui no Moinho Concert realmente é uma emoção eu sou corombaense, já desenvolvo meu trabalho há muitos e muitos anos mas é a primeira vez que eu estou fazendo parte desse espetáculo então com certeza é um prazer, é uma honra e é o momento certo, depois dessa pandemia você voltar e voltar em grande estilo trabalhando aqui, fazendo esse espetáculo